Música E qual é? Qual é? Vamos guiar essa terra em nome Vejo a burra com o biscova de feio Minha arma só tá quieto Cunha amigo só mais perto Sigo o tempo amigo Chega mais perto Se torna inimigo Vou ter que ser mais perto Aproveita o tempo Dizem pra um momento Tão inútil com dinheiro Não muda lá pro banheiro Vem e a brada pra palé Me está ali, bota a mer Nos trabalha não tem café Nós é forte, moca fé Nos não manda e é que é mer Nos não vivemos, não crê Vem e a brada tem que vai Tem que me afolgo, cãe Vem e a brada tem que vai Tem que me afolgo, cãe Amadeus Se torna inimigo Se torna inimigo Eu é sonho Qual é? Qual é? Vem e o galo Quando sonho Qual é? Qual é? Amor que regressou Da renda me Vejo a burra com o biscova de feio Se torna inimigo Eu é sonho Qual é? Qual é? Vem e a brada Eu é sonho Qual é? Qual é? A banha brada Eu é sonho Qual é? Vejo a burra com o biscova de feio Ok, eu não acredito Mas um beijo Obrigado Obrigado, obrigado É o melhor Se torna inimigo Se torna inimigo Eu é sonho Dara 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 Momento de silêncio E obido Davi Dara 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 Gostou Dara — Meu D differences zen E Música 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 Obrigado.